Um pouco aí do histórico do trem suburbano de Fortaleza. O trem suburbano de Fortaleza, ele vem dos primórdios da ferrovia no Ceará, mas ficou mais popularizado no final da década de 70 e começo da década de 80. Com a chegada dos carros Metallic Speed, né? Para substituir as antigas composições, que aqui faziam esse trajeto, que eram carros de madeiras, tracionados pelas locomotivas adias, né? E foram substituídos, dando mais um pouco de conforto aos passageiros, como portas automáticas, sistema pneumático, ventilação, entre outros itens, né? E tudo isso aí já era uma prévia do que seria o metrô de Fortaleza, né? No futuro, já tinha um estudo já de um departamento da REFESA, que era conhecido como CTM, que era a Coordenadoria de Transporte Metropolitano. Ele fazia, ele sempre fazia um levantamento, tanto da linha sul como da linha norte, relacionado ao aumento da população. Com a chegada dos conjuntos habitacionais, a demanda foi muito grande, a procura pelo trem, né? Devido ao poder aquisitivo, que era um valor de baixo custo para a população de baixa renda. E o trem foi o principal transporte para essa população sair da região metropolitana, vindo de Maracanau, tanto da região de Calcaia. E foi um sistema que sobreviveu à erradicação do transporte ferroviário, que o de longo percurso foi desativado e ficou o de suburbano. Em 1984, foi criada a CBTU, a nível nacional. Ela chegou aqui no Ceará em 88, quando o sistema passou da REFESA para a CBTU. E em 2003, foi estatizada, né? Hoje se chama Metrofor. E aí foi um pouco da prévia aqui do transporte de suburbano, né? Espero que eu tenha contribuído aí com um pouco de informação. E infelizmente, só nos resta saudade, né? Do velho trem, das velhas composições, né? O antigo sistema convencional, que era isso aí das locomotivas a diesel e esses carros, né? Hoje substituído pelo Metrofor, pelo sistema de VLT, sistema de Tuer, tanto na linha sul como na linha norte, né? Foram substituídos. Como se diz, né? A modernização, né? Infelizmente, a gente não pode esquecer também do passado. Sou muito saudosista nessa área. Espero que tenham gostado dos vídeos, né? Nosso canal, aí, o Recordações da Ferrovia Cearense, é 100% só conteúdo aqui do Ceará. Vídeos, eu tenho muitos vídeos ainda para ser postados, né? Muitas fitas para ser remasterizadas. E eu passo aqui para vocês. Dê uma força aí, curtam, compartilhem aí, divulguem nosso trabalho, que é cultura, né? É história, história e cultura.